Eu não posso perder o calor do Espírito Santo dentro de mim, eu preciso ser um Tito que olha para as pessoas e vê nos olhos o que ela está passando, eu não posso ser mais um que passa na vida de todo mundo e diz um Deus te abençoe, mas não olha nos olhos. Inscreva-se em nosso canal e seja abençoado diariamente com trechos de pregações. Você que está vivendo dias maravilhosos, levanta a mão, você que está vivendo dias bons, o que é que não levantou é anjo? Porque não está vivendo nem dia ruim nem dia bom, está no meio tempo, quem está vivendo dias bons, levanta a mão, dias de desfrutar, amém, dias de bênção, de prosperidade, levanta a mão, que você aprenda a desfrutar, dando sempre glórias a Deus e não esquecendo de onde vem a sua bênção, não esquecendo de onde vem a sua provisão, não esquecendo que é o Senhor que prove a sua casa, aprenda a viver os dois momentos, o apóstolo Pedro não precisou chamar ninguém para ajudar ele, enquanto ele estava pescando e não pegava nada, mas no momento que ele pescou bastante e o barco começou a afundar, ele teve que olhar para o lado e chamar alguém. Então, quando você estiver prosperando, não ande sozinho, encoste alguém, porque esses dias de prosperar também são perigosos, prosperidade, mas viva a prosperidade que Deus está te dando, desfrute, só não relaxe de ficar com Deus, não esqueça de adorá-lo, não esqueça de contemplá-lo, por outro lado, no meio da igreja evangélica existe uma cultura de medo, qual o medo? Não, está dando tudo certo, o cara vai falar com o irmão, aí irmão como é que está? Está tudo bem, pastor, está tudo bem, mas Satanás está armando alguma coisa, o Satanás está fazendo alguma coisa, por quê? Por quê? Não, porque está tudo bem, está bem demais, aliás, no silêncio, no silêncio o diabo está trabalhando, não, não, em nome de Jesus, de escola, vive o momento, amém? Não fica na expectativa do que o diabo pode fazer, vive a expectativa do que Deus já fez, celebra o que Deus já fez, então, esse texto deixa claro que na Macedônia não foi fácil, e eu quero agora me dirigir, talvez eu vou falar não com todos, mas dirigir com aqueles que estão na Macedônia, que estão passando dias difíceis, que o choro é uma realidade, que a angústia é uma realidade, de que a doença é uma enfermidade, é uma realidade, de que o divórcio está na porta, de que a dor da espiritualidade, ou da sexualidade do filho, alguma coisa está incomodando você, e você não está conseguindo lidar com isso, deixa eu dizer uma coisa para você, tem uma palavra no texto que diz, mas Deus que conforta os desanimados, Deus que conforta os desanimados, Deus confortando, Paulo, olha que lindo esse texto, mas Deus que conforta desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito, uau, por que Deus não mandou um anjo? Porque Deus nos consola com outro irmão, Deus nos consola com outro irmão, Deus não manda anjos para nos consolar, Deus manda pessoas, Deus manda Tito, e olha o que ele está dizendo, Deus que consola, quem consola? Quem consola? Deus que consola, mas ele não consola como? Enviando Tito, aí Tito chega, e traz consola, quem são os Titos pastor? Titos são presentes de Deus para nós, Titos são homens e mulheres que Deus coloca ao nosso lado, nos dias de Macedônia, nos dias de choro, de luto, de perda, de desespero, nos dias de revezamento do inimigo, nos dias que dá a impressão que nada do que a gente fez até hoje valeu a pena, nos dias que você pensa, tudo que eu plantei parece que não vai frutificar, nos dias que você pensa, parece que Deus não está me ouvindo, Deus manda um Tito, Titos são pessoas, homens e mulheres que não celebram o que a gente dá de resultado, mas celebram a nossa vida, Titos são pessoas que se você estiver dando lucro, ele está com você, mas se você não estiver dando lucro, ele também está com você, Titos são pessoas que quando você está bem na foto, ele está na foto com você, mas quando você está mal na foto, ele também está na foto com você, Titos são pessoas que não tem vergonha de nos abraçar publicamente, quando muitos nos deixam, Titos são pessoas que Deus manda para nos amar, independente do que a gente pode dar, são pessoas que olham nos nossos olhos e conseguem enxergar além do filtro do Instagram, são pessoas que conseguem enxergar além da maquiagem, conseguem enxergar além do sorriso, além da foto bonita, além, Titos são pessoas que olham nos nossos olhos e percebem quando a gente está triste, ninguém percebeu, mas Tito percebe, está uma festa, Tito percebe um semblante caído, Tito percebe um casamento em ruínas, Tito percebe que você não está bem, Titos são aquelas pessoas que no meio da madrugada falam assim, eu estava orando por você, e Deus mandou essa mensagem para você, Titos são pessoas que nem Instagram tem, não são nem famosas, Tito não foi um grande operador de milagres, Tito não foi um grande apóstolo, Tito foi um servo, cooperador na obra do apóstolo Paulo, mas um homem que quando chegava, era bom ter perto, quando ele chegava, as pessoas diziam, Tito chegou, Tito falava o que, pregava o que, não, não sei se pregava, mas a presença dele, trazia alegria, o apóstolo diz que ele foi consolado, com a chegada de Tito, aí Tito chega, Tito são aqueles homens e mulheres, homens que não nos elogiam em público necessariamente, mas nos corrigem no particular, são homens que não batem nas costas publicamente, que não ficam fazendo declaração de amor na internet, mas pessoalmente, estão presentes, nos dias que a gente precisa, Tito são homens e mulheres, que não só choram com a gente, quando a gente está chorando, porque vou dizer, até o inimigo chora no nosso velório, mas só os amigos conseguem celebrar as nossas conquistas, Tito são pessoas que quando você conquista algo, ele manda um áudio, ele liga para você e fala assim, eu me sinto com você, esse carro parece que é meu, eu estou feliz como se fosse eu, esses são Tito, pessoas que conseguem olhar, com o coração, parecido com o de Jesus, Tito são presentes de Deus para nós, nós quando estamos na Macedônia, os títulos são fundamentais, tem dias que não são fáceis, tem dias que a gente está desanimado irmão, sabe, eu estava falando no culto anterior aqui, eu tenho uma guerra, pessoal minha, qual guerra pessoal pastor, eu tenho uma guerra de não me tornar profissional da fé, porque daqui a pouco eu venho para o culto, porque eu tenho que vir, eu vou pregar porque eu tenho que pregar, eu tenho 30, 40, 50 sermões que eu nunca preguei, ah, eu posso ficar sem ler a Bíblia um tempão, eu tenho Bíblia para pregar aqui, eu tenho sermão, mas isso é um profissional da fé, eu não sou profissional da fé, eu sou pastor, eu sou irmão, eu preciso chorar com os que choram, só que a gente faz um velório por semana, dois por semana, e aí você começa a não chorar mais, porque é tanto velório, que aí você já está até acostumado com velório, daqui a pouco eu estou frio, de plástico, eu não tenho mais vida, eu tenho que me cuidar, para não ficar profissional, eu não posso vir para o culto, dizendo, vamos lá pregar um sermão na igreja, que Deus me botou para ser pastor, não, eu tenho que vir, amar a igreja, porque é a igreja dele, e se eu não cuidar, daqui a pouco eu sou um profissional da fé, venho aqui, faço meu trabalho, recebo meu salário e vou embora, não, eu tenho que entender o meu lugar, eu preciso entender o meu lugar, eu recebi uma mensagem essa semana, de uma situação do nosso irmão, né, Dalério, o netinho do Dalério, não é Dalério? uma situação difícil, né, o bebê morreu por nove minutos, um bebê, e eu recebi a mensagem, ó, o Dalério não está legal, o netinho, e na hora eu pensei, é, eu sou pastor, né, não trabalho mesmo, fui chamado para ir, para fazer visita, tem que ir lá visitar, veio um sentimento de, eu tenho que ir, depois eu falei, não, não tenho que ir, eu vou porque é o Dalério, eu vou porque eu amo o Dalério, eu vou porque eu quero ver ele, eu quero abraçar ele, mas eu, a minha tendência era, eu vou lá, porque eu sou pastor, eu tenho que visitar, né, e daqui a pouco a gente está assim, eu vou pregar, porque eu tenho que pregar, né, eu vou, eu vou orar, porque eu tenho que orar, né, eu vou na igreja, porque eu tenho que ir, né, e eu vou para o quarto, porque eu tenho que ir, eu vou ler a Bíblia, porque eu tenho que ler, né, não, não é porque eu tenho que ler, eu tenho que ler a Bíblia, porque eu preciso, eu amo a Bíblia, e eu vou visitar o meu irmão, porque ele é importante para mim, e se ele chora, eu vou chorar, porque eu tenho que chorar com ele mesmo, e eu não posso perder o calor, do Espírito Santo, dentro de mim, eu preciso ser um Tito, que olha para as pessoas, e vê nos olhos, o que ela está passando, eu não posso ser mais um, que passa na vida de todo mundo, e diz um Deus te abençoe, mas não olha nos olhos, nós como igreja, não podemos ser, não podemos entrar no perigo, de ser uma franquia, nós não somos um clube, nós não somos uma sociedade, nós somos o corpo de Cristo, a qual ele é o cabeça, e nós somos órgãos vivos no corpo, e se a parte do corpo está doente, nós precisamos voltar a chorar por ela, e eu estou confessando aqui, a minha luta, porque eu não quero ser mecânico com o meu Deus, eu gosto de uma frase, do apóstolo Luiz Hermínio, que ele fala, eu gosto disso, onde tem muito regulamento, tem pouco relacionamento, e eu não quero viver com Deus, com regulamento, eu quero ter relacionamento com Ele, eu quero ir para o meu quarto, e Ele fala assim, liga para o Dirceu, e eu pegar o telefone, e Ele está lá do outro lado, dizendo, eu precisava ouvir isso, e como é bom você obedecer, e fazer aquilo que Deus chamou, Tito são pessoas que, Deus levanta, nos dias de Macedônia, nos dias mais difíceis da nossa vida, aquela pessoa que, nós trocamos de denominação, mas Ele continua seu amigo, Ele não fica agora, você trocou de igreja, não fala mais comigo, isso não é Tito, Tito é aquele que fala, você trocou de denominação, mas continua sendo meu irmão, eu te amo, vou nessa casa igual, e prepara a janta que eu estou indo, Tito são pessoas assim, Tito são pessoas que podem te encontrar na rua, bêbado, Ele vai te abraçar, vai te amar na frente de todo mundo, não tem vergonha, sabe, eu, minha oração, hoje, aqui e agora, sem performance, sem estar notado, a minha oração é que eu não, não esfrie, que o amor não esfrie entre nós, nós temos que continuar chorando, com os que choram, nós temos que continuar, sendo igreja, nós temos que nos importar, está faltando Tito, na igreja, pastor, eu estou precisando de um Tito, glória a Deus, que Deus te dê Titos, muitos Titos, mas você pode ser um Tito, na vida de alguém, você pode lembrar de alguém, que depois da pandemia, nunca mais botou o pé aqui, e a gente fala, pecador miserável, fé fraca, não voltou, está lá, Deus pega ele, Deus, ou você pode dizer assim, ô meu irmão, eu não te vi mais, cadê você? Ah, eu, eu, irmãos, é impressionante, eu mando, de vez em quando eu lembro de alguém, eu vou dizer, se eu lembro, é porque é o Espírito Santo que lembra, e eu mando uma mensagem, meu irmão, não te vi mais, está tudo bem, meu irmão, no outro domingo a pessoa está no culto, se reconcilia com Deus, eu mandei uma mensagem, de 12 segundos, porque passar disso é podcast, sabe, Titus, são pessoas, que, não esperam a gente errar, para publicar os nossos erros, tem pessoas que ficam só observando a gente, esperando a gente errar, irmão, tem gente que fica observando as minhas filhas, para esperando elas errar, Tito não faz assim, Tito bota o joelho no chão, e eu falo, Deus, ele pode errar, mas ajuda ele, para que não erra, Tito, são pessoas que intercedem, é fácil irmãos, é fácil a gente julgar, Just Biber, foi lá no Norken Hill, e fez uma oração, e abençoou o Brasil, aí um monte de, porque não pode, porque, meu irmão, e se ele fumasse uma maconha lá, aí você dizia o quê? Legal, ele orou, você teve a humbridade de dizer, Deus, abençoe esse menino, não, mas a gente tem a teologia pronta aqui no sarrafo, é um sarrafo escrito teologia, não é um gancho escrito teologia, para puxar, é um sarrafo, sabe, se a gente fosse mais, e eu falo a gente, eu me incluo, se a gente fosse mais parecido com Jesus, o nosso dedo não está tão esticado, mas a nossa mão está bem esticada, a gente ia jogar menos pedra, Tito, só de lembrar deles, a gente se alegra, tem gente que é assim, não é? Quem é que tem algum Tito na sua vida? Você tem um Tito na sua vida? Enquanto eu estou falando, você está lembrando de alguém, levanta a mão, agradece, porque Tito é aquela pessoa, que só de lembrar, você fala, que bom, é bom ter Tito, é bom ter pessoas que nos corrigem, que nos amam, independente dos nossos acertos ou erros, quando o meu casamento, foi abalado, Deus mandou Tito, para mim e para a Vivi, estávamos longe um do outro, e a Vivi foi morar na casa do Dirceiro e da Lene, foi morar lá, foram Titos na vida dela, eu lembro de um irmão, que cuidava de uma célula na igreja que eu estava, ele não deixou um dia sem mandar uma mensagem para mim, eu estava quebrado, ele era líder de grupo, de convívio, de célula na época, e eu ia na célula quebrado, e ele dizia, quer falar alguma coisa, eu dizia, eu só quero ficar aqui, era Macedônia, eram dias difíceis, mas Deus levantou Titos, pessoas para cuidar da gente, para o momento certo,